Olá pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo agora para vocês as explicações das atividades da semana 2 do nosso PET volume 2 para o primeiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, compreensão escrita. Com o tema Reading Personal Profile, hello everybody! Nesta semana, vamos ler a história de algumas pessoas que, mesmo com obstáculos visíveis, escolheram prosseguir e conquistar. Vamos aprender sobre o gênero textual perfil pessoal e como elaborar perguntas sobre eles e identificar informações. Study hard! Aprenderemos sobre as partes do corpo e depois vamos construir os sentidos do texto a partir de informações extra-textuais. Are you ready? Let's get down to business! Atividades. Look at the words in the box, write the correct combination of numbers later to label the parts of the human body. O que vocês vão fazer, pessoal? Aqui nós temos as partes do corpo. Aqui eu trouxe a tradução para vocês saberem. Exatamente, qual é a parte do corpo. E vocês vão rotular, colocar pelas letras, né? Que número é. Vamos lá. Como está muito pequeno, eu aumentei a imagem aqui para vocês, olha. Por exemplo, na letra A, for example, nós temos aqui essa parte aqui que é o cotovelo. Como é cotovelo em inglês? Nós vamos ver e colocar aqui na linha abaixo, ok? E continuar também. Como são várias partes do corpo, você completa primeiro do atleta e depois faz a bailarina. Até completar todas as partes do corpo. número 2, read the information from the following cards, card A and card B. Then, do the activities to find out about two athletes who overcame their physical impairments. Card A. High school student. Hillsborough High School. Hillsborough. Ohio. Credible amputee for a blood infection at five years old. Wrestling. Card B. Black Belt. Born Without Arms. Professional Motivation Speaker. Saikendo. Tucson, Arizona. Ask questions and complete the missing information about the first part of Profiles 1 and 2 and use the information in cards A and B and the prompts below to help you. Questions. Where? From. What type of disability? Have. How old? What? Do. Where? Go to school. What? Main style. What? Court rank. Aqui, o que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que formular perguntas. de acordo com as informações que nós temos aqui nos cartões dos dois atletas. São dois atletas, gente, que na verdade, mais do que aprender inglês, nós aprendemos a viver com eles, porque eles têm diversos problemas físicos, sobreviveram a situações difíceis e superaram. Eles são exemplos de vida, mostra pra gente que tem os braços, que tem as pernas e ainda reclamam da vida, que nós somos muito mal agradecidos, na verdade, porque eles são realmente exemplos pra gente seguir de como você pode superar qualquer problema. Aqui nós temos o primeiro, o Profile 1, desse atleta que está aqui. Qual é a primeira pergunta que nós faremos? Se nós temos o prompt aqui, where e from, nós vamos perguntar de onde ele é. Nós já trabalhamos essa pergunta na semana 1. Where are you from? Então, vocês vão completar com as palavras que faltam para formular uma pergunta. Where are you from? E aí você vai ver aqui, por exemplo, de onde ele é. Olha, ele é dessa cidade aqui, Hillsborough, Ohio. E aí você vai continuar perguntando qual tipo de deficiência ele tem, quantos anos ele tem, e assim vai, fazendo sete perguntas em inglês. E aqui nós teremos as respostas de acordo com o perfil de cada um desses atletas. Ok? Completando a informação, write down the verb form that best completes the texts. Choose the appropriate form from the options provided in the columns on the right. Na verdade, eu pus a esquerda aqui, tá, gente? Para facilitar. Prestem atenção na apostila de vocês. Isso está na página 200. Ou 200. Que no texto aí, gente, eles não deixaram o espaço para você escrever a resposta. Colocaram apenas o número aqui, número romano, o qual você vai completar. Aqui você tem cinco opções. Dentre essas que estão aqui, por exemplo, Carter is a 103 powder whose legs... O que falta aqui? At his hips. Aqui você tem que ver primeiro qual desses completa lá. Ele não está na ordem. Ok? Aqui não está em ordem. Depois que você identificou qual é o verbo, seria, por exemplo, esse and ou o conjugado ands. Você também tem que conhecer a conjugação do verbo. E como você vai saber isso? Aprendendo um pouco sobre presente simples. No presente simples, quando nós falamos de uma terceira pessoa, no singular, nós adicionamos s no verbo para conjugá-lo. Vou deixar aí na descrição desse vídeo para vocês, um vídeo extra sobre presente simples. Assistam para vocês lembrarem, para quem já aprendeu um pouco, e para quem ainda não conhece, poder conhecer para completar aqui de forma correta. Como eu disse, na apostila de vocês não há o espaço. Vocês então numerem, coloquem aqui o número 1, o número 2, e identifiquem de alguma maneira aonde você pode colocar a resposta correta. Carter is a 103 powder whose legs at his hips, whose right arm, just after his elbow, and whose left arm, even shorter. He had the rest taken from him at age 5 because of a blood infection that requires extensive amputations. His life, easy, but he, but just fine, particularly on the wrestling mat. Aqui, eu trouxe a tradução para vocês, pausem, leiam com atenção, e tentem completar. Profile 2. Aqui também é a mesma história, gente, não deixaram os espaços, e aqui vocês têm as palavras, as quais vocês podem completar, mas prestem atenção também nas conjugações, além de colocar no lugar correto qual das duas palavras você tem que optar. Jessica é reconhecer pilot in aviation history to fly with her feet, convinced that the way we think a greater impact on our lives than our physical constraints, she chose, or she chose, está no passado, to pursue a degree in psychology while in college at the University of Arizona. Aqui tem a tradução, esse texto é um pouquinho mais longo, pausem, leiam com atenção, eu acredito que isso vai ajudar. Não traduzir os verbos aqui, para vocês pelo menos pesquisarem esses, vamos trabalhar um pouquinho. E aí a gente se encontra na correção. Bye, bye.